Sabe aquela frase, não basta ser pai, tem que participar? Ser pai é uma missão de muito amor, companheirismo e responsabilidade. João Moraes, analista de estoque júnior de 42 anos, pai de gêmeos, é referência nesses quesitos. Há oito anos, ele e sua esposa Cintia Oliveira cuidam de Rian e Brian. A minha vida é uma vida cheia de alegria, não vou dizer que é trabalhosa, não vou dizer que é sacrificosa, não vou dizer nada disso. Tem sacrifício, vou dizer que é emocionante, porque quando eu chego em casa, a primeira vez que eu chego em casa, eu vejo ele, que eu peço a bênção, que ele me dá a bênção, que eu peço beijo, me dá beijo, me dá abraço, isso para mim todo dia é gratificante, tanto dele como do Rian. Então para mim é muita satisfação, muito alegria. Estudos científicos mostram que a ausência do pai pode gerar consequências negativas, como problemas psicológicos e comportamentais. Por outro lado, um pai presente contribui significativamente no desenvolvimento emocional dos filhos, conforme explica a psicóloga Nazaré Pereira. Hoje, na clínica que a gente atende, a gente vê a importância da presença do pai, junto com a sua mãe, junto com a sua esposa, dando esse apoio à criança. A gente percebe que a criança que tem a acolhida do pai, juntamente com a mãe, são crianças que melhoram e se desenvolvem, isso vai melhorar a autoestima da criança. O desenvolvimento da criança é muito mais rápido, as terapias funcionam muito mais. Hoje nós vemos com poucos pais presentes, eu convido você hoje, pai, pelo Dia dos Pais, primeiro dizer para você que você é uma peça muito especial na vida de todas as crianças, e especial das nossas crianças autistas também. Convido você a ser mais presente na vida, nas terapias. E que Deus abençoe todos vocês, porque esses pais, dom de Deus, ser pai é um dom de Deus, é uma dádiva você ter um filho. E o filho que é especial, não fique triste não, porque Deus escolheu que você tenha um filho especial. Só tem filho especial, quem é pai especial? O irmão. O maior presente de João Moraes para celebrar neste domingo o Dia dos Pais, é poder aproveitar todas as oportunidades que as crianças dão para ele. Para mim não tem um presente melhor do que os dois, tá? O Dia dos Pais é uma emoção grande, porque só quem tem convivência com ele sabe o que é esperançoso, né? Tem esperança. O Dia dos Pais 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 O que é isso?